Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Broly Veloso. Hoje eu tô trazendo aí mais uma análise pra vocês, tá? De um gabinete aí, né? Unboxing também, que eu acabei de abrir ali o gabinete, tá? É da Colgar, modelo MX330, tá pessoal? Esse gabinete aqui eu já utilizei algumas vezes nas montagens dos computadores. Eu gosto muito desse gabinete pelo custo-benefício, tá? Eu acho que é um gabinete muito barato aí, custando a faixa aí dos 220 a 250 reais normalmente, pelo mercado livre, tá? Mas é um gabinete assim, pelo preço dele, tá? É muito show de bola, tá? É um gabinete bem completinho, tá? Então vamos começar aqui pela análise, tá? Começar pela parte frontal aqui do gabinete. Aqui em cima aqui a gente tem um botão de power, né? Power set aí. Ou melhor, só power pra você ligar o computador. Aqui a gente tem um detalhe aqui, meio escovado, que eu acho bonito nesses gabinetes. Aqui a gente tem os LEDs de funcionamento, tá? Aqui o microfone, headset ou headphone, tá? Botão de reiniciar, duas USB 2.0 e aqui duas USB 3.0. Uma coisa que eu gosto de frisar, pessoal, é o seguinte. Mesmo aqui, né? Geralmente os gabinetes aí ocupam o espaço total ali da placa-mãe ali e trazem só uma porta USB 3.0. Esse aqui não, já tá abrindo aproveitado, não teve custo de gasto aqui. Tem duas portas USB 3.0, tá? Aqui como vocês podem ver tem uma saída, né? 2.25... 5.25. Pra você ligar aí DVD, se você ainda usar isso, um Blu-ray. Ou se não, também você pode colocar um leitor, um monitor de fã que fica muito show também, tá? E como vocês podem ver, só uma colmeia aqui, né? E aqui o simbolozinho da Colgar, tá? Eu acho bastante bonito essa frente desse gabinete. É uma frente assim, pelo preço, é um acabamento excelente, tá? Então, eu acho muito bonito essa frente desse gabinete aqui, tá? Sem contar que, como aqui é transparente, né? Se vocês colocaram um fãs colorido aqui, vai ficar uma iluminação frontal aqui muito bonita, tá? Então, bacana demais. Falando sobre a parte superior aqui do gabinete, tá, pessoal? Bom, aqui como vocês podem ver, é simples o material e a gente tem aqui um imã, tá, pessoal? Pra você limpar a poeira aqui, tirar a poeira aqui do seu gabinete. Só tirar aqui o filtro aqui, bem montado, bem fácil de colocar, sem problemas, tá? E aqui, né, como vocês podem ver, dá pra colocar dois fãs de 120mm no topo. Ou se não, né, você pode colocar aí também um radiador aí, tá? Pra watercooler, tá? Mostrando aqui de lado aqui, bem simples também, não tem nada demais. Tem só uma barriguinha aqui, do tamanho de um dedo meu, tá? Aqui a gente tem outras coisas aqui herdadas de algum outro gabinete, mas nesse daqui não tem nada, tá? Fechadinho e não dá pra utilizar nada. Mostrando aqui a parte traseira do gabinete, não tem muito detalhe também, tá? Só que a saída da placa-mãe. Aqui, né, o fã aqui já vem pra estar lá de 120mm, né? Ou de 12cm. Aqui, pessoal, o gabinete de novinho já veio aberto. Não sei se é o que eu comprei, mas tá aberto aqui, tá? Aqui a gente tem as baias de expansão. E parece que essas baias, pessoal, elas são destacáveis, tá? Não são removíveis, tá bom? E tem esse sistema aqui, ó, que é pra gente tirar de parafuso. Que, se eu não me engano, os outros que eu peguei da colgarra era meio ruim. Era difícil de ficar pondo aqui. Por mais que era só parafusar, dava um trabalhinho. Depois desse eu vou ver se é a mesma coisa. E aqui a gente tem o espaço pra fonte de alimentação, tá? Na lateral, pessoal, como vocês podem ver aqui, ele tem uma janela, tá? Muito bonita. É uma janela... É um acrílico fumê, tá, pessoal? Não é um acrílico... Claro, não. Porém, é um acrílico mais bem acabado, né? Que os acrílicos que... Como se diz o caso... Que arranha muito fácil. Tem acrílico que você nem põe a mão. Ele já tá todo arranhado, tá? Esse acrílico aqui parece ter uma melhor qualidade. Bom, pessoal, isso aqui é a montagem, tá? Do gabinete pronto. Novamente eu peço desculpas se a montagem não ficou grandes coisas, mas, né? É só pra quebrar o galho mesmo, tá? Como eu havia falado, tá, pessoal? O gabinete aqui, essa partezinha que eu prometi falar pra vocês, tá? Eu não vi utilidade nenhuma nesse treco porque ele dá pra você acessar aqui, ó, os parafusos sem ter que remover essa coisa. Mas não dá pra nem tirar, nem pôr a placa de vídeo sem remover essa tampa. Então, queriam fazer alguma coisa e não fizeram e não deu em nada, tá? Esse cooler, pessoal, que vem nele aqui é super silencioso. Junto com o cooler da AMD, tá? Dos Rising A. E com essa fonte aqui, daqui tá uma fonte da CS Sonic aqui. Pessoal, o gabinete tá assim, né? Isso nem parece que tá ligado, tá? Não tem nenhum som aqui. Não dá pra ouvir nada. É, 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 mas vamos lá, vamos ficar um pouco o que me interessa, né? Vamos para os pontos positivos e negativos do gabinete. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu tenho pra falar desse gabinete é o espaço interno, tá? O espaço interno dele, pra faixa de preço, é muito bom, tá? Vocês podem ver que, tipo assim, olha aqui. É, isso aqui é uma 570, tá? Olha, olha o espaço que ainda sobra aqui, entendeu? Tá certo que atingiria os SSD, mas mesmo assim, é 35 centímetros aqui pra você usar qualquer placa de vídeo aí. Não tem nenhuma placa que não caiba aqui, tá bom? É, a respeito aqui, ó, a placa-mãe, ela não é uma placa-mãe grande, tá? Mas também não é pequena. Vocês podem ver que, tipo assim, mesmo assim, ó, tem muito espaço aqui. Se ela chegasse até aqui, eu ainda poderia usar essas saídas aqui. Então, bacana demais, né? O ideal é usar uma placa desse nível aqui pra um gabinete desse, né? Bom, pessoal, tem, além do espaço interno, tá? É o PCU Cover, tá? Que eu acho que o outro gabinete tem que ter, que ajuda bem aí, tá? Aqui, pessoal, eu não falei no vídeo, mas a quantidade, tá vendo? Desses negocinhos aqui pra prender as presilhas ali atrás, passar pra assadeira e tal, é enorme. Tem pra todos os lados, isso é muito bom, isso ajuda muito os cabos ficarem bem firmes lá atrás, tá? Então, tipo assim, é mais um ponto positivo, tá? Outro ponto positivo que eu gosto nesse gabinete é o acabamento dele, tá? É lógico que ele não usa materiais primos, tá? Você tem que achar que as chapas são finas e tal. Mas incluindo a tampa traseira que eu esqueci de mostrar, a tampa é bem forte, tá? Não tem rebar, mas não tem lugar que você enfia, que você corta o dedo. É tudo lisinho, tudo bem acabado. Eu gostei bastante do acabamento. Outro ponto positivo desse gabinete é o visual dele, pessoal. Eu acho muito bonito esse gabinete, particularmente, tá? Além do visual, pessoal, eu também gosto de ressaltar que ele dá uma sensação de gabinete, assim, mais caro do que ele já é pelo tamanho dele, tá? Você vê que esse aqui é um monitor grande. Ele perto do monitor, ele fica... Ele equipara, assim, entendeu? Então, realmente, eu gosto muito do visual desse gabinete, tá, pessoal? Outro custo-benefício aí é que ele tem todos os filtros de poeira, tá? Outro ponto positivo, quer dizer, tem aqui espaço aqui até para os fãs aqui. Cabe muito fãs. Então, é muito ponto positivo para esse gabinete. E o principal, pessoal, preço, tá? Como eu falei, até na casa dos R$250, você consegue comprar um gabinete desse no Mercado Livre com frete grátis, tá? Tem que procurar que ele é um pouquinho difícil de achar, mas não é impossível, não. Só procurar que vocês conseguem achar, tá? Agora vamos falar para os pontos negativos, que particularmente eu acho que é bem simples, tá? Primeiro é esse aqui. Eu não gosto, tá? Porque se por acaso você usar o alta placamanho, usar qualquer extensão aqui e abrir esse aqui, aí beleza, aí vai ficar aberto aí eternamente, tá? Aí você vai passar o gabinete para frente, alguma coisa assim. Não tem... Fica esse buraco aqui dando uma sensação de usado, tá? É... Não gosto disso, tá? Outra coisa que eu tenho para falar é sobre a janela aqui, tá, pessoal? A janela aqui, tá? Ela é fumê aqui e tal. A janela é boa, mas eu acho que esse gabinete merecia demais uma tampa lateral em vidro, tá? Então é isso aí, pessoal. Esses são os pontos negativos e positivos que eu acho, tá? Pouquíssimos pontos negativos. Muitos pontos positivos, então é um gabinete que eu acho que vale a pena. É pouco conhecido, mas eu acho que vale muito a pena, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa um joinha aí, tá? Eu vou pedir, né, por favor, para quem puder, se inscrever no canal, pessoal, para me ajudar aí, que eu estou precisando de mil inscritos, tá? Eu vou voltar a trazer vídeos com mais frequência, para ver se eu movimento mais o canal, tá? Vou tentar responder aos comentários, que eu não dou conta. Eu tenho pouco tempo, né, porque eu trabalho, eu sou gerente de loja, então me falta muito tempo, tá? E é muito comentário que tem, eu realmente não dou conta de responder tudo, mas eu vou estar tentando responder todo mundo. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, né, deixa aí nos comentários. Quem não gostou, se tem alguma dica, alguma sugestão, deixa também nos comentários, tá? E não esquece de dar o joinha, nem se inscrever no canal, não. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu!